Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal! Se ainda não é inscrito, já peço que se inscreva agora no canal, e mostre que é um torcedor fiel e apaixonado e fique por dentro de todas as notícias do nosso Colorado. Mano Menezes não se calou e comentou sobre uma situação que achou uma grande falta de respeito com a equipe do Internacional e também com os adversários do Campeonato Gaúcho. A sequência de goleadas coloradas acabou sendo interrompida por um empate sem gols bastante decepcionante no último domingo à noite, dia 5, contra o Novo Hamburgo, na casa do adversário. O maior vilão ao final da noite, no entanto, não foi o próprio treinador ou alguma peça do elenco que fez uma partida abaixo do esperado, mas sim as condições em que o gramado do estádio do adversário se apresentava. A condição do estádio do Vale, inclusive, foi uma das grandes reclamações de Mano Menezes durante a entrevista coletiva após o jogo. Quase impossível jogar futebol nesse campo. É um desrespeito com o futebol gaúcho. Quem dirige deveria ter feito uma vistoria, chamar a atenção dos clubes que não têm um gramado minimamente decente. Um campo desse aí não dá nem para chamar de campo. Não é coincidência os três jogos que foram aqui terminarem em 0x0. Uma equipe mais técnica como a gente sofre mais. Apesar do resultado decepcionante para a torcida, que sempre quer ver o Internacional triunfar em cima de seus adversários não importando as condições, o treinador colorado fez questão de elogiar alguns aspectos da equipe. De acordo com Mano Menezes, o elenco foi bastante combativo e competitivo, não tendo muito a ser feito naquele cenário. A equipe competiu. Disputou todas as bolas, brigou. O que era o primeiro passo? Acho que a gente simplificou um pouco demais. Se tivéssemos um pouco mais de lucidez, a gente teria feito mais lances com chances de vencer o jogo. Vou desculpar os jogadores porque nessa condição é muito difícil entregar algo diferente do que fizemos, completou o treinador. E aí, torcedor? Deixe nos comentários se você concorda com Mano Menezes e o que você achou da partida. O seu comentário é muito importante. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.